Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Bom dia Mariana, bom dia Lúcia. Vamos dar início ao texto da Sagrada Família. Vamos rezar pela minha família, pela minha família e pelas famílias do mundo inteiro. Então vamos iniciar com a oração do dia. Hoje, sexta-feira, 11 de setembro, oração do dia. Ó Deus, Pai de bondade, que nos redimistes e adotastes como filhos e filhas. Concedei aos que creem no Cristo a verdadeira liberdade e a herança eterna. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Evangelho de hoje é no Evangelho de São Lucas, capítulo 6, versículos 39 a 42. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus contou uma parábola aos discípulos. Pode um cego guiar outro cego? Não cairão os dois num buraco? Um discípulo não é maior do que o mestre. Todo discípulo bem formado será como o mestre. Por que vês tu o cisco no olho do teu irmão e não percebes a trave que há no teu próprio olho? Como podes dizer a teu irmão? Irmão, deixa-me tirar o cisco do teu olho. Quando tu não vês a trave do teu próprio olho? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho e então poderás enxergar bem para tirar o cisco do olho do teu irmão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Infelizmente, Lúcia, nós gostamos de corrigir os outros. É verdade. Nós gostamos de ver os defeitos dos outros, de ver os pecados dos outros. Muitas vezes a gente vai brincar com as pessoas, com pais, maridos. A gente está sempre colocando o defeito do pai, do marido, do filho, do vizinho, do agregado, do colega. Principalmente quando a gente tem inveja de alguma coisa. A pessoa tem alguma coisa que a gente gostaria e a gente começa a ver os defeitos e colocar para fora. Na verdade, muitas vezes nós sempre brincamos colocando o defeito do outro. Mas e o meu defeito? Será que eu não tenho? E Jesus, ele é claro, né? Ele nos pede para amar. Amar ao próximo como a ti mesmo. E para eu amar uma outra pessoa, eu tenho que começar também fazendo aquilo que eu gostaria que fosse feito por mim. E aí? Será que eu, você, Lúcia, você que está nos ouvindo, será que nós gostaríamos de ser alvos de fofocas? De ser alvos de pessoas que só veem os nossos defeitos? A gente cai direto, direto a gente tem problemas, a gente escorrega, leva um tombo feio, faz besteira. Mas o que nós precisamos é de alguém que pegue a nossa mão e nos levante. E não de alguém que coloque mais lenha na fogueira. Então nós não temos de maneira alguma de colocar defeitos nos outros. E nem tentar corrigir coisas que nós nem mesmo damos conta de corrigir. Podemos ajudar sim, como disse no evangelho passado, domingo passado, se eu não me engano. Podemos ajudar sim, no sentido de falar para o irmão, para ele. Olha, irmão, eu queria te falar que você errou nisso, por isso, por isso, por isso. Vamos tentar acertar assim, assim, assado. Ou seja, eu falo o erro e falo também a solução. Mas não ficar falando os defeitos dele, não ficar falando da trave que existe no olho dele. Porque provavelmente a trave do meu olho vai ser maior. Né? Com certeza. Vamos lá? Crê em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. E em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor. Que foi concebido pelo poder do Espírito Santo. Nasceu da Virgem Maria. Padeceu sob Pôncio Pilatos. Foi crucificado, morto e sepultado. Desceu a mansão dos mortos. Ressuscitou ao terceiro dia. Subiu aos céus. Está assentado à direita de Deus Pai, Todo-Poderoso. Donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Crê no Espírito Santo. Na Santa Igreja Católica. Na comunhão dos santos. Na remissão dos pecados. Na ressurreição da carne. Na vida eterna. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade. Assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas. Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação. Mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria cheia de graça. O Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus. Rogai por nós pecadores. Agora e na hora de nossa morte. Amém. Bendita sejais, Maria. Por Jesus que nasceu em vós. Sagrada Família de Nazaré. A vós nos consagramos. Guiai, sustentai e protegei as nossas famílias na paz, no amor e aumentai a nossa fé. Louvemos a Maria, filha bem amada do Pai Eterno. Ave Maria cheia de graça. O Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus. Rogai por nós pecadores. Agora e na hora de nossa morte. Amém. Louvemos a Maria, Mãe admirável de Deus Filho. Ave Maria cheia de graça. O Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus. Rogai por nós pecadores. Agora e na hora de nossa morte. Amém. Louvemos a Maria, esposa fidelíssima de Deus Espírito Santo. Ave Maria cheia de graça. O Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus. Rogai por nós pecadores. Agora e na hora de nossa morte. Amém. No primeiro mistério, contemplamos a Sagrada Família, obra de Deus. Sagrada Família. Rogai por nós. e dai-nos vosso santo exemplo. Jesus Maria e José, Nossa Família vossa é Jesus Maria e José, Nossa Família vossa é Jesus Maria e José, Nossa Família vossa é Família que reza unida, permanece unida. Segundo o mistério, contemplamos a Sagrada Família em Belém. Sagrada Família. Sagrada Família, rogai por nós e dai-nos vosso santo exemplo. Jesus Maria e José, Nossa família vossa é, Jesus Maria e José. Jesus Maria e José, nossa família vossa é, Jesus Maria e José, nossa família vossa é. Família que reza unida, permanece unida. Terceiro mistério, contemplamos a Sagrada Família no templo. Sagrada Família, rogai por nós e dai-nos vosso santo exemplo. Jesus Maria e José, nossa família vossa é. 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 Família que reza unida, permanece unida. Quarto mistério, contemplamos a Sagrada Família, que foge e regressa do Egito. Sagrada Família, rogai por nós e dai-nos vosso santo exemplo. Jesus Maria e José, nossa família vossa é. 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 Família que reza, nossa família vossa é. Jesus Maria e José, 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 nossa família vossa é. família vossa é. Jesus Maria e José, nossa família vossa é. Jesus Maria e José, nossa vossa é. Jesus Maria e vossa é. Jesus Maria e vossa é. Jesus Maria e vossa é. Acolhei as súplicas que vos fazemos, para que, imitando-vos a vossa imagem, o mundo seja uma grande família, na qual só reina a paz e o amor. Por nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Nós estaremos sempre reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Bom dia, meu irmão e minha irmã. E até a próxima. Se Deus quiser.